Morte no parque. Homem morre afogado no parque temático no final de semana. Preso após ação. Homem é preso pela guarda depois de ameaçar funcionários de supermercado com um pedaço de madeira. Retomada da educação. Aulas presenciais são adiadas em Indaiatuba e devem retornar para agosto. Primavera consegue acesso. Fantasma de Indaiatuba se classifica para o final do Paulistão e vai disputar a série A2 no ano que vem. Tudo isso e muito mais você acompanha na edição de hoje do Jornal da TV Sol que começa em 30 segundos. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos flex do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais com opção de coparticipação dos valores além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC. Sua saúde em primeiro plano. Olá, sejam todos bem-vindos ao Jornal da TV Sol de hoje. Com mais uma notícia muito boa. O Primavera se classificou para o final do Paulista e conseguiu a vaga de acesso à série A2. O Primavera carimbou o passaporte para a série A2 no domingo. Com o gol de Bonassa aos 12 minutos do segundo tempo, o Fantasma da Ituana venceu o Votuporanguense e se classificou para a final do Paulistão. É a primeira vez que o Primavera disputará o segundo nível do futebol paulista neste atual formato no Estado. O jogo aconteceu em Votuporanga depois de um empate em Indaiatuba. O outro time a conseguir o acesso foi o Linense, que enfrentará o Primavera pelo título do campeonato com a vantagem do empate. As datas dos jogos serão divulgadas nesta semana pela Federação Paulista. Primavera e Linense se enfrentaram duas vezes nesta competição. A primeira foi em abril com vitória do Fantasma por 2 a 0. Vamos ver como foi a campanha do acesso do Fantasma. Olá, amigos da TV Sol, torcedores do Primavera. Estou ainda um pouco atordoado, com a voz um pouco embargada, de tanta emoção. O Primavera subiu para a série A2 e vai disputar o segundo nível do futebol paulista em 2022. Após 34 anos. Vencemos ontem o jogo em Votuporanga por 1 a 0. Gol de bonassa aos 12 minutos do segundo tempo. Só a vitória nos interessava para esse acesso. Esse é o grande objetivo do ano alcançado. O Primavera volta a fazer história no futebol paulista. Após 34 anos, estamos de novo no segundo nível do futebol paulista. Essa é uma grandiosa demais conquista para um clube como o Primavera. Eu, que acompanho o clube, há 45 anos, desde 1976, não poderia deixar aqui de mostrar a grande emoção que eu estou sentindo. E todos nós, leatubanos e primaverinos, devemos festejar esse momento, pois é fruto de muito trabalho, muito suor e dedicação dos gestores, da diretoria, da comissão técnica, jogadores e todos os colaboradores do clube. Fomos ontem para uma verdadeira batalha em Votuporanga. Mas valeu a pena cada minuto, cada momento desta dedicação. E esperamos em breve o Primavera estar ainda mais bem posicionado no cenário do futebol paulista e brasileiro. Parabéns a todos. Agora teremos os dois jogos contra a equipe do Linense, que também conquistou o acesso, vencendo ontem em São Paulo Nacional. E Primavera e Linense disputarão o título. Mas o título é apenas a cereja do bolo. A vitória e o acesso contra a Votuporanguense, essa sim, esse era o maior objetivo. Conseguimos o acesso, estamos entre os 32 melhores times do estado de São Paulo. E repito, essa conquista tem um tamanho gigante para um clube como o Primavera e para a cidade de Indaiapuba. Obrigado, torcedor, que tem acompanhado os meus boletins aqui. E é com muito orgulho, satisfação, alegria e ainda emocionado que realmente a gente comemora esse acesso. Valeu, torcedor Indaiapuba. Valeu, torcedor do Primavera. Quem acredita até o último minuto sempre, com um trabalho sério e honesto, conquista seus objetivos. Um abraço. As aulas presenciais serão retomadas em agosto. As aulas municipais presenciais que seriam retomadas nesta segunda-feira foram adiadas para o dia 2 de agosto. O anúncio foi feito pela Secretaria de Educação da cidade e o motivo para a mudança na data é devido à situação da pandemia na cidade. A pasta ainda informou que, mesmo após o retorno presencial das atividades escolares, os alunos não terão a obrigação de frequentarem e poderão continuar tendo aulas de maneira remota pelas plataformas online. Mas, caso optem por ir à escola, todos os protocolos de higienização e distanciamento serão seguidos. Ainda hoje, vamos mostrar um assaltante que foi preso pela guarda. Já no próximo bloco, depois do intervalo, tem uma morte por afogamento no parque temático. A nossa pausa é bem rápida. Não sai daí, a gente volta num instante. A Câmara Municipal de Indaiatuba realiza as sessões ordinárias toda segunda-feira, a partir das 18h. Os encontros são sempre transmitidos ao vivo e, no momento, você pode acompanhar as sessões online pela página oficial da Câmara no Facebook e YouTube. Acompanhe e exerça a sua cidadania. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. Padaria e Confeitaria Carvalho, a mais completa da cidade. Temos os mais variados tipos de bolos, doces e também nosso charmoso Kit Festa. Por apenas R$ 144,00, você leva um kit para a sua festa com bolo, minis salgados e brigadeiro para 20 pessoas. Isso mesmo, um kit festa para 20 pessoas por apenas R$ 144,00. Aceitamos também encomendas de empresas. A Padaria e Confeitaria Carvalho fica na rua João Martini, número 916, no Jardim Morada do Sol. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol de hoje. Um homem morreu afogado no parque temático. Um homem morreu afogado em Indaiatuba. O corpo de bombeiros foi acionado no final da tarde de sexta-feira para resgatar a vítima que estava se afogando em um lago no parque temático. Segundo informações de testemunhas, a equipe conseguiu resgatar a vítima e fez os primeiros procedimentos de socorro no local. De acordo com testemunhas, o rapaz entrou no lago, afundou e não retornou à superfície. Levada ao AOC, o homem não resistiu e morreu. A vacinação de grávidas sem comorbidades vai começar no estado de São Paulo. Nesta semana deve começar a vacinação de grávidas sem comorbidades no estado de São Paulo. As primeiras cidades a começar a imunizar as futuras mamães são Campinas e São Bernardo do Campo. O Éperas, mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias, também serão vacinadas. O governo estima que 400 mil pessoas sejam desta faixa etária. Funcionários de uma empresa foram furtados em Indaiatuba. Na tarde de quinta-feira, dois funcionários de uma empresa no Distrito Industrial, Domingos Ferraresi de Indaiatuba, tiveram as suas motocicletas furtadas do estacionamento. De acordo com o registro policial, os trabalhadores deixaram os veículos estacionados e após encerrar o expediente de trabalho, se deslocaram ao estacionamento para buscar suas motos e perceberam que as motos foram furtadas do local. A Guarda Civil foi chamada e, após o atendimento da ocorrência, orientou as vítimas sobre os procedimentos a serem feitos. Até o momento, os ladrões não foram identificados e nem as motos recuperadas. Depois do intervalo, tem a prisão de um assaltante que ameaçou uma atendente com uma madeira. Não sai daí. A gente volta já já. Bem-vindo ao Vila Elvéssia, do programa Casa Verde e Amarela. More em um local com fácil acesso às principais vias da cidade, com uma área de lazer completa para todas as idades. Saia do aluguel e mude já para um apartamento ideal para a sua família. Avaliamos seu carro ou moto para entrada. Financie hoje e ganhe documentação grátis. E ainda conte com parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua visita à Vila Elvéssia. A AMF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, A AMF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A AMF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. AMF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse. Qualidade e design que duram. Volta com o Jornal da TV Sol de hoje. A guarda prendeu um assaltante que ameaçou uma atendente com um pedaço de madeira. Um homem foi preso pela guarda depois de assaltar o supermercado no Jardim Flórida no final de semana. Uma testemunha do crime chamou os agentes de segurança conforme mostram as imagens. Ele ameaçou com um pedaço de madeira, medindo um metro de comprimento e anunciou o assalto. O bandido puxou a vítima que caiu e foi arrastado até o caixa. Ele pegou 50 reais e saiu correndo do local. As viaturas da corporação fizeram patrulhamento na região e conseguiram capturá-lo. Ele foi levado até a delegacia onde foi apresentada a polícia civil e permaneceu preso. A vítima precisou ser levada à humanidade hospitalar para tratar os ferimentos leves que sofreu. Os comerciantes estão otimistas com o dia dos namorados. O dia dos namorados se aproxima e os comerciantes estão otimistas. De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a previsão é um crescimento de 4% nas vendas e é esperado um faturamento de 239,4 milhões na região metropolitana de Campinas. Os presentes mais procurados continuam a ser perfumes, joias e bijuterias, flores, produtos de higiene e de beleza e celulares. E o setor de e-commerce é o que deve ter maior expansão nas vendas, enquanto os shoppings devem recuar um pouco. Mas mesmo assim, a expectativa de crescimento é próxima dos 30%. E a Mega Sena está acumulada novamente. 11, 37, 38, 41, 49 e 54. Essas foram as seis dezenas sorteadas no concurso da Mega Sena de sábado. Como não houve acertadores, o prêmio acumulou e pagará até 12 milhões nesta quarta-feira. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet. E a aposta mais barata custa R$ 4,50. Depois do intervalo, tem o orçamento de Indaiatuba e a previsão do tempo para a nossa cidade. Não sai daí. A gente volta já já. Bom dia, compadre! Bom dia, compadre! Tudo bem com você? Tô nada, sou! Não consigo dormir direito! Uai, compadre! Já ouviu falar na Físio Mag? Eles têm um tar de um colchão magnético que tira a dor de tudo! Exclusive eu e a Dita compramos o tar do colchão! E é bom mesmo! E ganhamos quatro travesseiros baguá de flocos! Durmo bem mesmo! E é caro, compadre? Que nada, sou! O pessoal lá é pão de negócio! E de onde fica a Físio Mag? Pertico daqui, sou! Na rua Emílio Lopes Cruz 488, no Jardim Besonte, pertico da rodoviária! Mas olha só, compadre! Devido o tar do coronavírus, eles estão trazendo aqui em casa! É só ligar no zap 982928998 ou per 997965224 e chega rapidinho! O compadre Custó disse que tira a dor em pé de cotovelo! E é? Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental! Os planos flex do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também! São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios! Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade! Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você! AOC! Sua saúde em primeiro plano! A Bota Inicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais! Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos, impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais! De volta com o Jornal da TV Sol de hoje! A Prefeitura anunciou alta na arrecadação de impostos! A Prefeitura de Indaiatuba arrecadou R$ 417 milhões entre os meses de janeiro e abril deste ano! 25,22% mais do que a previsão orçamentária definida no ano passado, que era de R$ 333 milhões! Os números foram revelados durante a audiência pública da Câmara, que trouxe o balanço das metas fiscais! As principais fontes de receita da Prefeitura, responsáveis pelo aumento, foram o IPVA, o IPTU e o ICMS, além da realização do REFIS, Programa de Recuperação de Dívidas que não estava no orçamento e ajudou na receita! Foi divulgado um ranking de potencial de consumo! A pesquisa IPC MAPS 2021, realizada pelo IPC Marketing Editora de São Paulo, classifica Indaiatuba em 25ª posição sobre o potencial de consumo entre as 645 cidades do Estado! Em nível nacional, a cidade fica em 82º lugar entre 5.570 municípios brasileiros! De acordo com o estudo, um dos setores com melhor performance na cidade e na RMC é o de alimentação, como bares, restaurantes e padarias. O bom desempenho da cidade tem a ver com a predominância da classe A e B no consumo! Vamos agora à previsão do tempo! Na terça-feira, Indaiatuba terá sol com muitas nuvens, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficarão entre 18 e 28 graus e há 90% de chances de chover 5 milímetros. Na quarta, 9 milímetros são esperados para a cidade com 90% de probabilidades. As temperaturas ficarão entre 18 e 24 graus, uma diminuição significativa nos termômetros. Indaiatuba terá sol com muitas nuvens durante todo o dia. Este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Voltaremos amanhã neste mesmo horário. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube também. TV Sol 48. Fique agora com a nossa programação. Até lá, amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri